Ó, já vou avisando aqui que esse vídeo tem muito spoiler, eu vou falar coisa que aconteceu no começo, no meio, no fim, depois, no meio, eu vou comentar tudo o que aconteceu nesse filme, então vai ter muito spoiler, cara, então fica ligado porque depois eu não quero ninguém resmungando aí no comentário porque é chato, né? Então só avisando, esse vídeo tem muito spoiler. Eu vejo um brilho em você, é incrível. Mãos pra cima! O que decidir fazer com esse brilho vai ser ótimo. Galera, que filme foda, cara, essa animação fez a gente até esquecer que emoji o filme é da Sony Pictures. A animação Homem-Aranha no Aranha O Verso é simplesmente incrível. A Sony Pictures, em parceria com a Marvel, veio com essa nova animação do Homem-Aranha, só que agora com outra visão e outra linguagem. Agora, ao invés do Peter Park e da dimensão dele, como todo mundo tava acostumado, temos o Milo Morales no protagonismo. Ele é de outra dimensão na qual o Peter Park é loiro e morre, ele fica encarregado de ser o novo Homem-Aranha. E a nova linguagem que eu digo é o novo estilo de animação deles, cara, eu não sei vocês, mas enquanto eu assisti o filme, eu percebi algo bem interessante e que é novo, que eu não vi em outras animações. Eu não sei se foi só comigo, mas eu senti que o filme, em certas horas, o frame era meio que baixo, né? Meio travadinho, os personagens meio que tinham um movimento mais travadinho, sabe? Tipo, o frame, vamos supor se era um segundo, cada animaçãozinha ali da boca, do dente, da língua, do olho, parecia que ali era em dois ou três. Foi bem pouquinho, sabe? É o novo estilo que a Sony Pictures usou nesse filme e eu curti pra caramba, cara. O mais interessante ainda é que nas horas da luta dá pra perceber que tudo fica mais bem animado, mais rápido, cheio de efeitos, fica algo incrível o negócio. E sem dizer que as músicas e os efeitos sonoros ficaram muito bem feitos, tem uma música, inclusive, do Homem-Aranha no Aranho Verso que tá com mais de 180 milhões de visualizações aqui no YouTube. É só você colocar aí no YouTube Homem-Aranha no Aranho Verso Música que você já encontra a primeira com mais de 180 milhões de visualizações. Então não é à toa que a maioria dos críticos famosos aí, sites famosos que fazem crítica, aprovaram o filme 100%, 97%, muitos aprovaram, cara. Eu não sou nem crítico e nem nada, mas na minha opinião, como espectador, como um cara que foi lá, comprou o ingresso e assistiu o filme, eu dou uma nota 10 pra esse filme, cara. O filme é muito bom, sinceramente. Eu fui assim que lançou o filme, abriu o cinema aqui pra assistir Mesmo Aranho Verso 2 e meia, se eu não me engano. E assim que lançou eu já corri lá assistir com o meu irmão, eu fui com ele e eu fiquei, cara, será que é tudo isso mesmo? Será que a crítica tá certa? Será que eles tão falando tudo isso que é o filme mesmo? Aí quando eu cheguei no cinema eu já não tava tão animado, quase no último segundo eu troquei Aranho Verso pra assistir Wi-Fi Half, mas eu falei, vamos, cara. Chutei a pedra e falei, vamos. Chutei a pedra, cara, alguém usa esse ditado? Não sei nem se é um ditado, só saiu da minha cabeça aqui. Mas enfim, eu fui, sem muita esperança, mas quando eu cheguei lá eu vi que o negócio era sensacional, era muito bom. É aquele negócio que todo mundo diz, né, enquanto você não assiste pra criar a sua própria opinião, você não pode criticar o filme, o desenho, a animação, nada, cara. Aí depois sim que você assiste, que você tira as suas conclusões, você pode falar. Eu sei disso porque tinha época que eu nem assistia um desenho animado, tipo, eu só via o primeiro episódio, eu só via uma imagem, assim, ou a voz de um personagem já ficava, não, esse filme aí, esse desenho não é muito bom não, cara. Se liga na voz desse personagem, olha essa animação, olha esses traços. Mas daí passava um tempo, tipo, alguns meses eu ia lá assistir, né, tipo, outro episódio aleatório, e eu falava, cara, isso é muito bom, eu preciso assistir mais. E foi isso que basicamente aconteceu comigo em Aranha O Verso, eu fui julgando o filme, meio que com o pé atrás, mas quando terminou o filme, depois que eu assisti ele por todo, eu fiquei, cara, eu preciso assistir a versão, a parte 2 desse filme. Que com toda certeza vai ter, né, quem assistiu o filme sabe que no final deixou brecha ali pra uma segunda parte. E o que eu mais gostei também foi conhecer os novos poderes de uma aranha, de um homem-aranha, como, por exemplo, ficar invisível, dar aquele super choque que ele deu no Peter Parker de outra dimensão, e os outros poderes que toda aranha tem, soltar a teia, grudar nas paredes e outras coisas. Eu gostei muito disso, foi algo novo, e quem saiba na parte 2 isso nos é apresentado um pouquinho melhor, e quem saiba o Milo's ainda tenha outros poderes pra apresentar. Agora vamos ao resuminho do filme, que eu sei que não é filme, é animação, né, daqui a pouco vai ter gente me julgando. O Milo's Morales é um garoto que gosta de ser livre, ele é meio que o cara da galera, sabe, se dá bem com todo mundo. Ele gosta muito de desenhar, de grafitar e de também curtir um som, só que, infelizmente, né, ele tem que ir pra uma escola, um colégio, onde tudo tem que ser certinho. Você tem que estudar pra cacete, tem que ir todo bonitinho, arrumado, e tem que fazer tudo certo, sabe. E pra dar uma relaxada um pouco, ele vai escondido até a casa do seu tio, e junto eles vão até um lugar secreto pra grafitar um pouquinho. O tio do Milo's é um pouco diferente do pai dele, tipo, ele é livre, né, ele faz o que ele bem entender. E já o pai do Milo's, né, como é um policial, ele faz, tipo, tudo na linha. E depois deles grafitar um pouco e estar quase prontos pra ir embora, o Milo's é picado por uma aranha sinistra e toda bugada com o número 42. Aí nós temos aquela cena, tipo, do primeiro filme do Homem-Aranha que, é, o veneno da aranha vai, tipo, correndo pelo corpo do Peter Parker. E concedendo o poder da aranha lá pro Peter. O Milo's, então, nem liga e dá um tapinha nela e casca o pé. No outro dia ele começa a perceber que tudo tá diferente, né, todo mundo tá falando outro, qualquer coisa ele percebe, parece que tá todo mundo falando dele. E depois, quando ele vai falar com a garota que ele tava achando legal, que ele tava meio que gostando, a mão dele gruda no cabelo dela e só solta arrancando, tipo, passando a zero mesmo. Foi algo vergonhoso, mas pra investigar um pouquinho, mais tarde ele volta naquele lugar lá que ele foi pra grafitar. Ele volta pra dar uma analisada naquela aranha que picou ele. Aí, quando ele chega lá, ele vê que a aranha tá mortinha da Silva, só que a cabeça dele começa aí a loucura. Eu acho que é o sentido aranha dele que tá funcionando, tá começando a funcionar. Mas isso é porque ali perto ele encontra o Homem-Aranha brigando com um vilão que seria um duende gigante. O duende verde, eu ia falar. Até que parece, né? Bom, ele descobre que essa aranha veio de uma empresa chamada Alkamax e que ela tá tentando abrir um portal pra diversas dimensões diferentes. E daí, na tentativa dele impedir, o Homem-Aranha acaba se ferindo e entrega pro Milo um pendrive que seria o que iria parar aquele portal. Bom, eu vou tentar explicar de um jeito bem resumido o que aconteceu ali. Tipo, o Homem-Aranha acabou salvando o Milo, né? Porque o duende, aquele duende gigante quase acertou ele. E daí, o sentido aranha dos dois ataca e eles percebem que os dois são iguais. Aí, o Homem-Aranha volta pra atacar o duende gigante lá e só que ele acaba se ferindo. O portal explode tudo. O Milo então encontra o Homem-Aranha todo ferido lá e o Homem-Aranha pede pra ele ficar com aquele pendrive e, tipo, prometer pra ele que ele vai desativar aquele portal o quanto antes. O Milo então foge, só que ele acaba presenciando a morte do Homem-Aranha, né? Que foi morto pelo Rei do Crime, que foi, tipo, pesadão. O cara chegou lá com as mãos e, pum, matou o Homem-Aranha. Foi algo bem tenso. Bom, daí pra honrar com a sua palavra de ser um novo Homem-Aranha, o Milo vai treinar, só que nesse treino ele acaba quebrando o pendrive que o Homem-Aranha deu pro Milo, né? Pra ele desativar o portal. Aí ele vai lá se lamentar no túmulo do Peter Park e adivinha quem ele encontra lá? O Peter Park, só que de outra dimensão. E daí ele acaba descobrindo um novo poder, né? Porque ele desmaia o Peter Park de outra dimensão com o poder de choque que ele tem. Depois, no decorrer do filme, eles encontram mais aranhas. Temos o Peter Porco, que é um porco que foi picado por uma aranha. Temos a Gwen Stacy, que é uma aranha mulher. Temos a Penny Parker, que é uma versão anime. E o Homem-Aranha em preto e branco, que eu acho que, se eu não me engano, ele é preto e branco porque ele é, tipo, muito antigo. Então eles juntos vão lutar com o Rei do Crime, impedir dele de destruir o mundo, né? E ativar o portal, cada um voltar pra sua casa e depois o Milo desativar ele. O mais interessante que eu gostei muito do filme é que conforme cada um vai aparecendo, eles contam as suas versões da história. E, tipo, no estilo quadrinhos. Eles contam como é que eles são, como é que é na dimensão deles. Cara, é tudo fiel aos quadrinhos. E o Peter Porco e a menininha lá da versão anime, pra mim, são os melhores. O Peter Porco vem de uma realidade de um desenho animado um pouco antigo. E o interessante é que ele tem vantagem de um desenho animado. Tem uma hora que até um vilão zoa ele, né? Porque ele é só um porquinho de um desenho animado. Aí ele tira um martelo gigante no bolso e começa a espancar o vilão. Tipo, foi muito doido. Eu achei bem naquele estilo dos desenhos Lula e Tune, sabe? Tipo, bem antigo mesmo. E a personagem versão anime é bem divertida porque quem já assistiu um anime sabe que ela ficou bem na personalidade desse estilo. Foi bem interessante ver como a equipe se esforçou, né? A equipe do filme se esforçou pra deixar cada um no seu estilo original e deixar bem fiel. Tanto aos quadrinhos, desenhos e até ao estilo anime. Outra coisa que me chamou muita atenção no filme foi a diferença entre o Homem-Aranha da dimensão do Milo's e o que veio de outra dimensão. O verdadeiro Homem-Aranha, que é de outra dimensão, que é o que a gente conhece pelos filmes, quadrinhos, desenhos, etc. Ele tá com a vida toda ferrada. Ele faliu, ele se divorciou, a tia May morreu, tá morando em um quartinho minúsculo e tá fora de forma. Diferente do Homem-Aranha da dimensão do Milo's Morales, que é tipo, todo perfeito, gatão, determinado, casado, bem de vida e tudo mais. Só que ele infelizmente acabou tendo uma morte bem pesada, né? Eu juro que na hora que eu vi, tipo, o Rei do Crime, tipo, dando aquela mãozada nele pra matar ele, tipo, eu me arrepiei todo, cara, foi, tipo, bem tenso. E outra coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo aqui é a aparição do Stan Lee, né? Que teve uma aparição em pessoa e no final teve uma homenagem na cena pós-crédito, né? Teve uma homenagem pra ele de, infelizmente, da morte dele, né? Bom, quando o Homem-Aranha acaba morrendo, o Milo's vai até uma loja de fantasia comprar a fantasia do Homem-Aranha e lá ele encontra o Stan Lee, tipo, o Stan Lee é o dono da lojinha. Ele diz algo mais ou menos assim, pelo que eu me lembro. Ele, tipo, ele fala que ele vai sentir falta do Homem-Aranha e ele diz que eles eram conhecidos, que eles eram amigos. Aí depois o Milo's pergunta se a fantasia tem reembolso, né? Se não servir. E ele diz que sim, dá um sorrisinho e no fundo tem uma placa gigante lá sem reembolsos. Agora vamos falar um pouquinho de easter eggs, né? De alguns easter eggs que eu percebi assistindo o filme. Eu, inclusive, dei uma pesquisada pra conhecer os easter eggs que eu acabei deixando passar. Mas a primeira coisa que aparece no filme que me deixou muito curioso e que eu, inclusive, fui dar uma pesquisada é esse selinho aí. Pesquisando eu descobri que ele é o Comics Code Authority. Ó, em inglês, perfeito. Ele foi um selo muito utilizado a partir dos anos 50 pra autorregular os quadrinhos. Ele era tipo um regulamento que se você desenhava, escrevia quadrinhos, você não podia de jeito nenhum deixar um criminoso se parecer bonzinho, um policial ser desrespeitado ou parecer... ou ser visto de maneira maldosa, né? Essas coisas assim, sabe? Vamos dizer que eles tinham que deixar de uma forma mais family friend. Tivemos também a clássica frase com grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Do Miles Morales falando. Só que ele foi interrompido no meio pelo Peter Parker de Outra Dimensão porque ele acha aquilo ridículo. O outro easter egg que é referenciando ao terceiro filme do Homem-Aranha, se eu não me engano, é aquela dancinha que o Peter Parker faz. Tipo, quando o Peter Parker da Dimensão de Outra Dimensão tá contando a história dele em versão quadrinhos, ele faz aquela dancinha que o Peter Parker faz. O Peter Parker, como todo mundo sabe, ele é de um desenho animado e ele, inclusive, referencia um desenho animado. Ele fala por hoje é só, pessoal, que é a frase do Pernalonga no Looney Tunes. Tipo, sempre no final de um episódio, o Pernalonga falava por hoje é só, pessoal. Ou, inclusive, o outro personagem falava, eu acho que era o Gaguinho que falava por hoje é só, pessoal. Isso é tudo, pessoal! E pra quem prestou atenção, dá pra ouvir no filme, né, como tema, aquela clássica música do Spider-Man de 1967, que, inclusive, virou até meme aqui no Brasil. E, galera, o filme terminou de um modo que deixou claro que vai ter a parte 2. Eu quero muito assistir o 2, cara. Eu realmente fiquei muito impressionado com esse filme e eu quero muito assistir a segunda parte. Por favor, Sony Pictures, por favor, faz a segunda parte de Aranha Inverso, cara. E o mais rápido possível, pelo amor de Deus, eu tenho ansiedade. O filme terminou com a Gwen falando com o Milo e, cara, eu acho que ainda vai rolar alguma coisa entre eles, hein? Quando ela foi embora daquele jeito no filme, tipo, sem nem rolar um beijinho, cara, eu fiquei, mano, sério, é isso? Tipo, dava pra ver que eles estavam caídinhos ali um pelo outro, mas ninguém demonstrava, né? O Milo até tentou ali, mas acabou arrancando metade do cabelo dela. E eu até sei que nessa primeira parte aí do filme eles não demonstraram tanto, quem sabe na parte 2 eles demonstrem, mas nos quadrinhos não é bem assim não, cara. Eles são completamente desapaixonados e se realmente tiver a parte 2, cara, eu acho que vai rolar um clima ali entre eles. Que, inclusive, já rolou nesse, né? Mas, galera, pra quem não assistiu o filme ainda, eu recomendo muito e fica a minha recomendação aí pra vocês. Se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você viu que o filme é interessante, então, cara, vai lá assistir porque eu super recomendo. Vamos dar audiência pra esse negócio pra eles fazerem a parte 2, pelo amor de Deus. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like pra me ajudar e de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os próximos vídeos. Se inscrever é muito importante e, inclusive, dá o like, hein? Não esquece, por favor. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus